Senes, esse mercado de cosméticos é uma boa porta de entrada para quem quer virar empresário? Olha, Maria, é sim. É um setor que tem baixa barreira de entrada, que a gente chama, né? Que na economia, esse é um fator importantíssimo para você garantir a competição dentro do segmento. Então, como a gente viu, apesar de ser um setor que você tem 75% mais ou menos das vendas em 10 empresas, quando você compara com outros setores, ela é pouco concentrada. Ela ainda tem espaço para muito micro, média e pequena empresa. E essas são as empresas que cutucam os de cima para inovarem, etc. Porque eles estão toda hora apresentando produto novo, são inovadores, conseguem atender nichos e pressionam para cima as grandes empresas que, por sua vez, têm que responder. Porque os pequenos vão personalizando os produtos, né? Personalizando, às vezes, ousam mais atingir um certo público, avançam mais, por exemplo, numa diferenciação, como a matéria mostrou. Ah, talvez seja aqui um orgânico, isso gera uma necessidade depois para o resto do mercado se adequar. Isso é uma regra positiva, não só para os empreendedores, mas ele é positivo para toda a cadeia. Ele obriga todos eles a serem juntos e inovadores, toda hora se modernizando. E também é um mercado com uma capilaridade enorme de potencial de vendas, né? Porque ele vai de porta em porta, ele vai agora também pelo online, vai no presencial. Vai no presencial, eu acho que é interessante. Essa é uma cadeia que, além da parte de produção, ou seja, para você fazer o cosmético ou o produto de higiene pessoal, você tem uma parte que é química, você tem uma parte que é embalagem, você tem uma parte que é a embalagem plástica e não só a embalagem externa, etc. Então, você tem uma cadeia envolvida na produção. E você também tem uma cadeia longa na distribuição, seja na venda, mas seja também nas aplicações. Então, é salão de beleza, é instituto de estética, que também vai se capilarizando para cá. Então, isso o Brasil responde muito bem. Tem profissionais muito bons, tem escolas muito boas treinando todo esse pessoal. Então, isso é parte de uma cadeia muito saudável do ponto de vista de serviços e do ponto de vista da produção industrial. E que gera muitos empregos nessa cadeia toda. Gera emprego muito ao longo dessa carreira, tanto no lado industrial como na área de serviços e de venda. Ela é muito inovadora. Se você pegar as indústrias de cosméticos e de higiene pessoal no ranking brasileiro, por exemplo, de patentes, etc., eles estão lá em cima, são muito inovadores. É um setor que está internacionalizado. As grandes e médias empresas no Brasil operam ou na América Latina, uma boa parte, em alguns casos, as maiores, globalmente, compram marcas fora do Brasil, são muito ousadas. E tem a ver com um nível de capitalização e um nível de dinamismo que responde diferentemente do que a gente vê em outras indústrias, que estão muito segmentadas, muito concentradas, muito paradas. Ela representa um excelente exemplo do que deveria ser seguido para o Brasil de maneira mais ampla. Então, vamos lá.